Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Frota e de segunda a sexta-feira estamos aqui no Programa na Mira com os principais fatos de polícia que aconteceram na capital e no interior do estado. Tudo sobre segurança pública da sua cidade. Denúncias, investigações, tudo ao vivo, direto do fato para você ficar bem informado. Então não perde, o Programa na Mira começa às 10 horas da manhã na tela da TV Norte Amazonas, o SBT, canal 10.1.